Cadê? 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 Achei! Isso aí é a mina daqui da área que faz a parada. Tipo, ela tá fazendo DVD de todas as festas. Mano, tem uns seis pra sair. Essa vai pra tu, Proxu Tu, esse de ontem, a do Terry 2, todo mundo. Muito DVD. Não, vai tudo pro camelô, o bagulho fica... Mano, maluco. Eu fui pra televisão, velho. Parecia no Gubu. Eu nunca fui tão pinchado na minha área igual agora. Só que essa porra desse DVD aí nos camelô, cara. Juro pra você, Emílio. Juro pra você, mano. Na moral, bro. Agora, vou pedir... Além, além. Vou pedir pra todos os presentes fazer muito barulho, parceiro. Pra apresentar meu compadre MC Macarrão! Opa! Naquele estilo nós, hein? Humildemente invadindo a L-A-P-A. Pode crer. Pode crer. Narrando que pra nós é cotidiano e banal. Pra pregonzada, Jornal Nacional. Macarrão, DJI. Sem neurose, sem porcento. Cria de favela. Família posse. Furão de troço. Tô ligado cotidiano. Realidade no micro. Sentando. O som é pra China. O som é pros amigos. O som é pra trabalhador. Pra bandido. Comédia lá tá aí fudido. Tá instruído. Pra colar no nosso bonde tem que ter estilo. Saber quando dizer. Saber quando falar. Saber quando ouvir. Pode enxergar. É o justo pelos rios. Que é o certo pelos erros. Então fique esperto. O diário foi aberto. Demorou? Aí! Pra quem não tá ligado, eu sou um macarrão. Cria da vida amigosa. Estácio de Sá. Graças a Deus. Obrigadão aí a presença de todo mundo. A Lapa. A Lapa é um ponto de referência do caramba. Mas... Foi um ponto que veio depois de... 95, 96 pra cá. A Lapa na verdade serviu pra agregar né. Porque... Cada cantinho tinha um pessoal fazendo rap. E o pessoal achava que era absoluto. Soberano. Eu achava. No Catumbi eu acho que... Eu já tive a prepotência naquela época de achar. Pô, acho que só eu, você e mais dois cantar rap aqui. Ninguém faz rap no Rio. Aí o outro pessoal achava a mesma coisa. Na Cidade de Deus o negócio achava a mesma coisa. Todo mundo convergiu pra Lapa e o nego se encontrou. Caramba, tu faz rap também? Tu faz? Tu faz? Pô. Aí foi isso. Foi a conversão. Todo mundo se encontrou na Lapa e descobriu que tinha uma cena naquele momento. Aí, graças a Lapa, isso em 90 e lá vai Pedrada. A gente faz música, né cara? Música de gueto. Música de favela, música de periferia. É o que a gente faz. Se um punk for falar do menor de rua, né? Moleque de rua, jogador no chão. Acabou a música, entendeu? O rap vai destrinchar aquele assunto pra você, né? Vai explicar o menor lá, mano. Coisa e tal, o menor passa por isso e aquilo mais. Coisa e tal, o governo, blá, 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 blá. Aí é didático o caô, entendeu? E o menor vai ouvir e vai ficar, né? Pô, ruim de tudo tu pode levar nego a raciocinar seus cachalhos. A poça é o menor. O Zueira acabou e tipo ficou meio nessa dos amigos não tava se vendo mais e geral se afastou mesmo tá ligado e tipo a batalha do real foi uma parada que reuniu os amigos de novo um dia eu tava de rolê na Lapa e os amigos falaram pô tá rolando uma batalha aí mano nunca viu não porra nunca vi não a batalha um contra o outro 45 segundos pra cada tá rolando ali no baixinho na 73 aparece lá e foi aí que eu apareci comecei a batalhar com os amigos tipo sem compromisso mesmo já tava no ambiente mesmo gostava de rimar botei a cara e hoje eu tô aí assim como eu vários amigos aí também botaram a cara sem saber assim o que realmente era tá ligado foi aprendendo com o tempo na prática e hoje em dia a batalha do real tá aí tipo reverendo vários amigos jacaré é o paguá o gabon tem maconha vocês dois vieram de lá que pode fazer vergonha mais de fronha e sai da minha frente aqui é kelsey representante dos emergentes continente da situação do consulado eu falo a realidade por isso que tu já tá chapado tá ligado que eu sou vencedor e você junto com o chip passa de dois cocô eu acho o seguinte bagulho ficou doido então você olha pra mim enquanto eu rimo aqui pros outro eu acho que vocês dois tão brincando parece a dupla zezé de camargo e luciano tá tirando aqui eu rimo improviso e se você bato vai ficar no prejuízo aqui rima que é o som da construção pode vir o dois contra mim que eu me garanto irmão eu me garanto me adianto e me levanto e tá ligado que eu rimo pra cima que eu não sou santo é que o bagulho é doido agora é tua vez eu vou chutar e vou sacanear vocês valeu culpade é isso né direito de resposta se acha sequestrador se tu acha sequestrador você é refém sabotagem respeita pra quem tem você não vem porque tá usando essa blusa culpade você até parece uma musa se liga só melhor você sair daqui quer me chutar vai errar e vai cair se liga só neguinho melhor você aprender você não tem rima boa e não tem proceder vai me esculachá esculachá vagabundo aí neguinho tem que mandar conteúdo se você não mandar nada é o bunda rachada tá de papo errado tá de mancada se liga só te quebra só no sapatinho não sei se tu é lacraia não sei se tu é serginho se liga meu amigo nem sei quem tu é neguinho eu te quebro e tu não para em pé sabe porquê eu não sou controlado fumado fumador de rasurado se liga só e você atropelado quem passa por cima é o chip com seu carro ai a intenção não foi bem essa querer como dois contra um não né parceiro você que pediu o bagulho né mano então o bagulho aqui é comigo e contigo demorou pra mim tu é garoto pinto novo semana passada saiu da casca do ovo e tá pensando que é antigo calma acaba com esse ridículo é meu artigo será que o juiz iria me prender se algum dia vissem eu te quebrando na tv passando algum programa eu nem quero fama mas calma minha vontade é jogar sua cara na lama sangue bom se liga no som eu tô com chip junto para mandar canção e acho que você sozinho perdeu a noção tu é garoto parece o jorge lafon eu sou o gil mando na humildade te quebrar é minha especialidade ai parceiro porque tu não usa saia porque você rimando a plateia manda vaia eu e tu sozinho já é no combate quando eu rimar pra tu você vai ganhar tomate na cara porque você não rima nada minha rima com a dele nada se compara ai parceiro perca as esperança olha só o olhar das crianças ai na moral na moral grava lá e faz barulho é pra final porra essa foi séria ó queria deixar claro uma coisa aqui agora antes de tirar tipo pode sair um agora logo de cara nem ter terceiro round se tiver terceiro round vai ser com só dois que estão aqui presentes não vai ser tirado então tipo se for escolher terceiro vocês vê bem pra quem vocês vão votar porque eu com menos voto vai sair se for de seis escolher logo campeão agora mesmo é tudo com vocês vou perguntar certo começar aqui salva de palmas para o mano chupa salva de palmas para o mano chupa salva de palmas para o mano chupa Ó, por enquanto o Chip já tá ali Vamos ver aqui a real Kelso Ju É, mano, olha aí Sem mais delongas Vai tirar a Aroíba de novo Terceiro round pra poder ficar justo, certo? É, um round pra cada, hein? Agora é a hora da verdade E aí? MC Kelso Voltando de volta, rima, mandando meu script Só falta desligar o Gil porque já desligaram o chip E vou rimando na humildade, eu sou guerreiro Verdadeiro Fecho junto com os grafiteiros Vale e compara a minha sigla Então me diga, vagabundo bom do consulado Quem gostou, levanta a mão e siga Porque eu sigo o rei no caminho Aprendi a me virar sozinho, guerreiro desde pequenininho E quando você tirou a fralda, onde? Então não vem mentir pra mim Eu sei que tu só sabe levar bonde E vai pra onde com essa rima de criança? Infantil sou eu também, então levanta a esperança Eu tô esperança, tá caída Bel tem a boa vida Você não adianta tentar porrolar comigo pra arrumar barriga Tá bom, enrolei, você fica babando Quer tentar diminuir minha concentração? Mas a Kelso tá falando Eu vou rimando, já te chamei de Zezé de Camargo Tentar rimar comigo vai sentir somente o gosto amargo Eu sou rimador e velho de Rocha Miranda Tu sabe a real qual é e quem é que manda Sabe quem que manda na moral, parceiro? Sabe quem que manda? DJ Soneca DJ Soneca manda batida O Gil espanca Eu acho que você nunca se manca Melhor você primeiro tentar Ler algum livro bom pra querer me desafiar Porque o seu vocabulário tá muito caído Eu sei que tu vai voltar para casa deprimido Vai ficar a semana inteira pensando em mim Imaginar o caralho, o Gil é tão ruim Me massacrou na final da batalha do real Eu só lamento, mano, aí, tchau Mete o pé, faz sua mala Porque se for comigo vai amarrado na mala do Opala Esse comédia dá com a língua do sangue No reggae fluente, no raga eu mando consciente Aí, Kelso, você nem fez sucesso Moro em Rocha Miranda e vai morrer em bom sucesso Pô, 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 pô Que isso, maluco? Aí, espero que todos possam ter feito a sua decisão, certo? Aqui o jogo é Highlander, um agora vai perder a cabeça Tá ligado? Só pode haver um Aí Salva de palmas para o MC Kelso Salva de palmas para o MC Gil MC Gil É, malandro Esse tramo de quatro folhas aí vai fazer você levar o dinheiro para casa Campeão Desta noite na Batalha do Real Pesando 39 quilos Peso pena Com a pegada de soco de 90 toneladas MC Gil Freestyle do campeão, neguinho Vem que vem Minha avó vai nos shows e tal Fiz um show em Brasília e entrou no meio da roda de break E tal Minha mãe sempre vai nas paradas Minhas irmãs É legal Mas agora tá na hora já de eu começar A prover A retornar isso pra minha família Mas é legal Eu gosto dessa vida pra caramba, assim Mas acho que vai melhorar ainda Ainda vai ser melhor ainda Vou ter mais recursos Mais equipamento Vou poder viajar mais Fazer mais shows A música chegar pra mais pessoas É uma luta constante Constante A música é uma musa confusa Não sabe se te ajuda ou te usa Muitos chegam nela e só conhecem a recusa E se você se beneficia dela De falso te acusam Tudo pra nela Que dizem colegas quando se cruzam Nas vielas da vida Ontem eu vi ela puta da vida Parada na sequela Estéreo e sem brilho Também Já fizeram com ela Até Deus duvida Ninguém parece da importância devida A quem Tá perto de você Desde que cera neném Lembro do seu primeiro parabéns Como ele seria sem Som Sem alguém batendo palmas Somente o silêncio dos anjos Dizendo amém Sangue bom Pratinho não Pratinho não Vou nessa Eu tô mesmo Pratinho Desse ai que tu vem né João O cara tá gritando qual é João de dentro do ônibus Eu falei porra Mais conhecido que a nota de um real Mané Cara Dá uns 45 minutos Mentira É longe a ver Não mas 45 minutos Pista rapidinho Tipo assim de noite Eu tô querendo zoar que eu não morava lá no Catarina Mais de uma hora Uma hora e meia É o fã que tá doidinho pra gastar E ele tá doidando pra mandar sua rima Agora mora na Lapa e não tá mais no Catarina Aí Mas lá no Catarina de vez em quando Eu vou chegar chegando no estilo colombiano Atravessar a poça pro outro lado de cá Quando eu vejo já cheguei em R.A.P.A Vejo o circo voador Fulição progresso E eu vou assim no meu sucesso Responsa e o resto é resto Olho pela mediça Vou pra mim andar Já cheguei na comisfeira E pros amigos como é que tá Na rua do Resende Neguinho não surpreende Que o rap é delinquente E nunca tá dormente Eu chego na Washington Luiz Número 3 Vai me fazer feliz M.M.16 Subi no 1104 Desce no primeiro andar Chegamos aqui na minha casa Na L.A.P.A Mais de um ano se passou E eu continuo na luta Filha da puta Sem desvio de conduz O Jardim Catarina É onde minha mãe mora Onde mora o meu irmão Onde tem a casa própria Sempre vai ser o meu lugar Dependente de onde eu for O Jardim Catarina Ele vai estar comigo Ele é parte de mim Sacou? E porra Eu acabei me mudando Por fato de eu Querer morar sozinho Com minha mina Enfim Ter uma nova experiência De vida Tipo de novembro pra cá Eu viajei Sei lá Pra dez lugares diferentes Que eu nunca tinha ido E pude ter contato Com outras paradas Tô tocando nos bagulho Que não é bagulho de rap Então assim Tô com outras propostas Na cabeça Outras coisas Quero Que na Lapa Fico mais cosmopolita Vamos dizer assim Tá ligado? Pô cara Tipo De um tempo pra cá Mudou Tá ligado? Tipo Meu dia a dia Era um Hoje em dia É outro Tá ligado? Hoje em dia Eu tô trabalhando Enfim Quando dá cinco horas Da manhã Eu já tenho que estar De pé pronto Que o bonde Passa cinco e vinte Trabalho lá no fundão Lá na ilha Tá ligado? No UFRJ E sete horas Já tô pronto Já trabalhando Como? Até cinco horas Da tarde Chego em casa Pô Revejo minha família Né? Tipo E vejo Geralmente Quando eu chego Tão cansado Mano Rola de eu ir embaixo Mesmo Conversar com os amigos E já tô dormindo de novo Nove e pouca Dez horas Já tô apagado Pra já acordar No outro dia Direto Tá ligado? Ganha vida com música Graças a Deus Um tempinho já Ganha vida não Tento viver a vida Porque tá brabo Tá brabo de levar Mas Faço um showzinho aqui Outro ali Tô fazendo um set Com o DJ Negrada Desde o Desde outubro do ano passado Que é tipo Tá sendo meu emprego Por enquanto Já tive vários empregos No ramo da música Que é isso De vez em quando Arrumo um empreguinho Com uma banda Aqui Otáculo lá Faço um set Aqui E tô nessa Tô vivendo de música Adquirindo experiência Pelos palcos Aí Vivendo de cachês Pô mano Trabalho numa firma Que é Contratada pela Light Tá ligado? Que eles fazem a troca Das luminárias Das faculdades Tá ligado? Aí vai rolando isso A gente vai mantendo aí Até onde der Sabe que trabalho Hoje em dia É difícil mesmo Manda quem pode Obedece quem tem juízo E por aí vai Por enquanto Tô aí tranquilão Tá ligado? Gosto de trabalhar aqui Os amigos são tranquilos Distraem minha cabeça E vamos levando a vida Na minha Ué, tem um soquete aí não? Não, mano? Estou trabalhando nisso Já vai fazer uns Sete meses E tô gostando Tá ligado? Porque o rap é foda O rap a gente gosta mesmo Ama Só que infelizmente É um dinheiro Tipo que Pô, a gente não pode contar Hoje a gente tá maneiro Amanhã já não tá Tá ligado? E não vai tá maneiro Um bom tempo Não sabe quando vai melhorar Tá ligado? E o tempo vai só passando A gente vai ficando cascudo Tá ligado? E tem que arrumar Um trabalho mesmo Tô trabalhando Tá me fazendo bem Que bem ou mal Tipo Minha cabeça já muda Pra outra parada Tá ligado? Tô ali Visando a profissão mesmo Que bem ou mal Trabalho como eletricista Tá ligado? Não é um futuro que eu quero Mas bem ou mal É uma profissão também Que adquire tudo Que tem que ter no rap Mano É concentração Tá ligado? É dedicação Tá ligado? E bem ou mal Eu divido a cabeça Em dois lugares hoje Tá ligado? Hoje em dia Tipo profissionalmente Hoje em dia Eu só trabalho Carteira assinada Em firma mesmo Tá ligado? Musicalmente Ainda Tô aí de freelance ookie Ainda Se você for Se você for Pouvir Não dá Pouvir Não dá pouvir O que correto Porque o celular aqui É É É Bom Tá ligado Ah Tem que ser Ralar pra caralho Pra que eu Quero Tchau, tchau.